Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oi Apoc 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Fone 3229 1186.